A economia grega regrediu 22% e mais de um milhão de pessoas estão em situação de pobreza desde 2010, a altura em que Atenas fez o primeiro pedido de assistência financeira à Troika. A 23 de abril de 2010, o governo liderado por Jorge Os Papandreou pediu o primeiro resgate. Em maio de 2010, nos cofres de Atenas entraram 100 mil milhões de euros vindos da União Europeia, Banco Central Europeu e FMI. O país teve de recorrer a um segundo resgate, em março de 2012. 130 mil milhões de euros até o final de 2014. Mas, apesar de toda a ajuda externa, são poucos os gregos a falar de melhoria de condições de vida. Os pensionistas perderam poder de compra e pedem aos políticos para encontrar uma solução para o país. Mas há quem reconheça que a responsabilidade é de todos. Dos políticos que governaram o país, do povo e dos líderes europeus. O atual executivo grego, liderado por Alexis Tsipras, prometeu mudanças, mas está desde fevereiro em negociações sobre as reformas a adotar para aceder à última trans do programa de assistência. 7 mil e 200 milhões de euros. Esta sexta-feira, mais uma etapa importante acontece em Riga, na Letónia. Os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem-se para debater a situação grega. E, cinco anos depois, ainda não desapareceram os fantasmas do incumprimento dos compromissos do Estado grego, ou mesmo da saída da Grécia da moeda única, o chamado Grexit. E, cinco anos depois, ainda não desapareceram os políticos do Estado grego.